Beleza, galera? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende muito do horário que você estiver acompanhando o nosso vídeo. Eu sou educador em Israel, mais precisamente da fábrica de cultura da cidade tiradense da Zona Leste e venho trazer mais uma atividade aí para vocês, né, nesse período de afastamento aí lá do canal das fábricas de cultura, né? Então eu venho fazer um convite para uma aula de workshop, né, que são as aulas mais curtinhas, com movimentos mais simplificados de dança, de street dance e hoje eu venho fazer mais um convite a vocês participarem comigo, né, dessa aula de dança com alguns passinhos simples de breaking, certo? Então se vocês não conhecem, bora conhecer aí! Beleza, galera! Vou passar três variações aqui do estilo breaking de dança, né, de street dance. Quem não conhece o estilo, lá no canal das fábricas de culturas tem várias aulas com esse estilo, várias bases para vocês estudarem e conhecerem mais. Mas se não conheceu, não foi, não fez a pesquisa, não olhou lá, pode acompanhar essa série aqui que ela é bem facinha e bem tranquilinha, tá? Vão ser variações baseadas em chutes, né, pequenos chutes no ar, então elas vão ser bem simples, tá? Então são três variações para vocês estarem me acompanhando aqui, beleza? Beleza? Então, primeira, a gente vai chutar e pisar de lado, ó, chuta de esquerda e pisa direita, chuta direita e pisa esquerda, aí repete, chuta, pisa, chuta, pisa, beleza? Então essa é a nossa primeira base, certo? Segunda, a segunda também acompanha o chute, só que agora a gente vira o nosso corpo na diagonal ou um pouquinho de lado também. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, chuta, lado, chuta, lado, chuta, lado, chuta, lado, certo? Quem já treina e tiver mais experiência pode apresentar o braço aqui, quem está vendo a primeira vez se concentra na pisadinha da perna, certo? Então essa é a nossa segunda variação. A nossa terceira, a nossa terceira é bem legal também, são três chutinhos e uma deslizadinha para o lado. Então a gente vai fazer aqui, ó, chuta, 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 lado, chuta, 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 lado, certo? Então essas são as nossas três sequências, vamos revisar? Primeiro, chuta, abre, chuta, abre, chuta, abre, chuta, abre. Segunda, chuta, lado, chuta, lado, chuta, lado, chuta, lado, chuta, lado. Terceira, chuta, 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 desliza, chuta, 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 desliza, certo? Vamos fazer essas três na música? Só acompanhar agora, pode agonçar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, de novo. Seis, quatro, um, dois, um, três, quatro, cinco, sete, sete, oito, um. Beleza, gente? Se chegar até aqui, conseguiu pegar as três variações, agora é só praticar elas um pouquinho. E se conseguir pegar, faz um videozinho, marca a gente lá nas fábricas de cultura, nas redes sociais, né? No canal da TV ou no Instagram, tá? E mostra pra gente que vocês estão conseguindo praticar aí nesse período. E aguardem aí mais vídeos, mais aulas aí nos canais da fábrica de cultura. É só ficar de olho aí. Beleza, galera? Pra terminar, vamos fazer mais uma vez as três juntas? Vambora? Se, sete, 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 sete. E aí